oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou fazer uma brevidade brevidade que a gente pensa até que é uma coisa rápida uma coisa breve mas não é é demorado tem que ser muito bem batida e é tipo um bolo mas ela é um pouco mais seca eu vou mostrar para vocês os ingredientes essa é a brevidade que eu costumo fazer aqui em casa naquele café da manhã de uma gravação anterior na mesa tem brevidade e em casa a gente gosta muito minha neta gosta muito então nós vamos fazer hoje uma receita aqui eu tenho dois copos de polvilho azedo que eu vou colocar na batedeira chegar um pouquinho para cá para vocês verem eu vou colocar na batedeira a gente coloca tudo junto um copo e meio o copo é esse aqui ó de requeijão é esse papel sujo ainda com o polvilho e o açúcar acho que deu para vocês verem né um copo e meio de açúcar refinado eu já coloquei até açúcar cristal mas hoje eu estou colocando açúcar refinado uma pitadinha de sal não dá nem para a gente ver a quantidade deixa eu pegar a colherzinha 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 de chá aí coisinha pouca está na colherzinha de chá é bem pouquinho e uma colherzinha de chá também o sal não é uma colherzinha cheia é um pouquinho só uma pitada e uma colherzinha de chá de fermento e pó mas o fermento a gente vai pôr no final agora nós vamos colocar os ovos e bater até levantar bolhas isso vai olha muito tempo aí eu vou colocar aqui começar a bater para vocês verem depois eu volto mostrando como que fica uma colherzinha cheia de bolhas aí sim está na hora de colocar para assar eu costumo assar numa forma de bolo daquela daquela comum simples que tem um cone no meio então vamos lá vou colocar os ovos e vou começar a bater a gente começa devagar para não levantar aquele pozinho mesmo assim levanta aí já começou a já está misturando então nós vamos deixar bater aqui até levantar bolhas daqui a pouco eu volto eu mostro para vocês e no final quando tiver já no ponto certo de assar aí nós vamos colocar o fermento em pó é hora de colocar o fermento em pó não agora depois no finzinho e for montada for no 180 graus é muito gostosa ela fica um pouco seca não é uma coisa úmida não ela é um pouco seca mas é muito gostosa é uma pitanda mineira antiga isso é coisa que os avós da gente fazia as mães da gente fazia não é hoje em dia muita gente nem conhece aqui em casa a gente faz sempre porque toda vida eu fui criada comendo isso então daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que está bem a massa já está bem batida agora nós vamos levar ao forno já está o forno já está aquecido a forma já está untada eu não passo muito óleo não eu não gosto é pouquinho óleo só para não grudar eu vou mostrar bem de perto a massa para vocês verem as bolhas precisa ficar bem cheio de bolha que é assim que a massa está boa cheia de bolhinhas agora a gente vai colocar o fermento dá mais uma misturadinha fermenta bem pouquinho pode ser pode ser só isso aqui ó uma colherinha de chá rasa olha aí as bolhas que beleza que está bem cheio de bolha agora a gente vai colocar o fermento dá uma leve batida misturada e colocar colocar na forma e levar para assar um minutinho que vai fazer barulho agora a gente raspa bem aqui porque essa massa ela não é uma massa mole ela é uma massa firme e no caso precisa bater bem para dissolver os gruminhos do polvilho senão ela não fica boa é uma massa seca bem seca não é igual a massa de bolo que é mais molinha eu espero que fique bom bom eu vou levar lá para a pia isso aqui agora a gente vai colocar na forma e levar para assar quando a gente vê que está já dourando é hora de tirar aí eu mostro para vocês o ponto de tirar olha aí que beleza de massa precisa ser bem batido primeiro para dissolver os gruminhos do polvilho e outra para tirar também o gosto do ovo o cheiro do ovo eu já comi brevidade com gosto de ovo e não é bom olha aí que massa bonita ela é uma massa diferente costuma ficar muito gostoso eu espero que essa aqui fique muito boa bem agora eu vou levar ao forno e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou espero que fique gostoso bonita eu venho aqui mostrar para vocês aqui gente ela está cheia de bolinhas isso vai ajudar a crescer apesar de ter um pouquinho de de fermento ela vai as bolinhas ajudam a crescer agora eu vou levar ao forno depois eu mostro para vocês o resultado bom brevidade assada ficou muito bonita agora eu vou tentar tirar da da forma vamos ver se ela sai né bom eu vou tirar e já volto já já bem acabei de tirar da forma que deu muito trabalho para tirar eu acho que eu não eu não untei ela direito eu não gosto mesmo que fique engordurado por baixo agora eu vou partir um pedaço que tem gente aqui já está doida para comer eu vou partir um pedaço tomara que esteja gostosa olha aí olha que massa fina massa muito fina muito gostosa e façam tem que bater muito bem levantar bolhas para poder crescer olha como cresceu fiquem com Deus voltem sempre comentem curtam aí até a próxima tchau 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 tchau